O primeiro laudo do IML feito no corpo carbonizado de Itaberli Lozano foi considerado inconclusivo. Com isso, existe a possibilidade do corpo não ser o do jovem. Um novo exame de DNA foi pedido pela Polícia Civil. A família do Itaberli Lozano ainda não foi notificada oficialmente sobre o laudo do IML, Instituto Médico Legal. O tio do jovem ficou sabendo pela imprensa que o exame teve resultado inconclusivo, o que pode significar que o corpo encontrado não é de Itaberli. Deixa a gente muito chateado, né? Eu acho que é uma falta de respeito, o corpo já faz cinco meses que está no IML e a gente está no aguardo para poder fazer o enterro e até agora nada, né? E quando sai o resultado, ainda sai que é inconclusivo, né? Na cidade de Cravinhos, este novo desdobramento do caso chamou a atenção. A população tem acompanhado as investigações dessa morte brutal que chocou o município. Falou tanto na televisão e agora dá que não é? Muito estranho. O que realmente aconteceu? Porque se não é o corpo dele, se isso foi inconclusivo, como que a família fica? Será que está vivo? Será que... O que realmente aconteceu, né? Investigar mais a fundo, né? Porque não só os parentes, como a população de Cravinhos quer saber, né? O promotor do caso disse por telefone que apesar do laudo ser inconclusivo, não há dúvidas que o corpo é de Itaberli. O delegado Eduardo Librandi Jr. também explica que o resultado não interfere no inquérito, que já foi concluído. Segundo ele, existem provas suficientes de que o corpo é do garoto. O cadáver é do sexo masculino, com altura determinada, com peso determinado. Todos os desaparecimentos envolvendo pessoas com essas características ocorridos na região, naquele período de tempo, retornaram, exceto Itaberli. Então, isso nos permite concluir com certeza que aquele corpo é do Itaberli. Para não deixar qualquer dúvida, o delegado já pediu um exame complementar. Nesse novo laudo, vai ser analisada a linhagem genética da família paterna de Itaberli. O resultado deve ficar pronto dentro de 30 dias. O corpo de Itaberli Lozano foi encontrado carbonizado no dia 7 de janeiro, em um carnavial próximo a Cravinhos. O jovem estava desaparecido desde 29 de dezembro, quando tinha discutido com a mãe. Tatiana Lozano Pereira contou com a ajuda do padrasto de Itaberli, Alex Pereira, e outras três pessoas, uma delas uma adolescente de 16 anos, para assassinar o filho a facadas. Em depoimento, Tatiana contou que queria apenas dar um corretivo no filho, que era homossexual. A polícia descarta um crime homofóbico e diz que, além da mãe, os jovens Vitor Roberto da Silva, de 19 anos, e Miller da Silva Barissa, de 18, já tinham a intenção de matar Itaberli. E nós levantamos testemunha de que o Itaberli teve, sim, relacionamento amoroso com o Miller, com o Vitor, e que, inclusive, eles pretendiam matar o Itaberli por causa disso. E no caso da mãe, seriam as discussões, as brigas com o filho? Olha, tudo indica que sim. Tudo indica que a mãe e o filho tinham brigas constantes e o Alex trouxe uma coisa nova. Ele disse ter tomado conhecimento dentro do CDP de que a Tatiana traía ele. O Itaberli sabia disso e ameaçava contar. Os cinco envolvidos continuam detidos e respondem por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O corpo de Itaberli segue no IML e sem previsão de ser liberado. Isso porque precisa ficar à disposição da polícia até o encerramento do caso. A gente espera que seja solucionado o mais rápido possível, porque já faz cinco meses, agora tem mais 30 dias para fazer um novo teste. A gente está aí no aguardo para poder fazer o enterro dele e prestar as últimas homenagens para ele. Cláudia Prates, de Cravinhos, para o Jornal da Clube.